A Toca Mãe A Toca Mãe carrega uma lenda Três, dois, um, um, de espera e seu facião Quanto sorri, não importa, aí canca Voltou sério, tá com o tempo geral Fica rapidão, pra contar de visão Vem se comandante Vem mãozones, tô bem traiçam Diretamente na capitada Toca Mãe Quando criança fez minha maior promessa Seu irmão nunca mais chorar Eu vou sorrir, que me resolve nossas medias Então não precisa se preocupar Depois do seu juramento Primeira parte do acordo Pois eu chorar novamente Vira a dona o outro Trama que é O tamanho é de usar seu modelo Tão fazendo a gente ver Já tem uma laranda que é Cês não podem reclamar A minha inteira vem aqui pra cobrar Cês sabem bem que eu não me importo Sorrindo enquanto eu te pago Então por quê? Eu morro logo Pode parecer que eu tô puto Mas o real problema é o meu irmão Tome cuidado pra não fazer o angry chorar Ou cê vai cair Hoje nós somos a dupla temida Conhecidos por todo o jabão Tão cheio no soco Direto a nex Da-da-da-da Toca o band Veja a mudança de feição Os irmãos de Yang É band que não tem pra ninguém, não Eu quero ver sua cara com o fogo Hoje é quando o ovo chorar Então tem de chamar Eu te alivio Eu vejo o genus a tomar O a gente vai matar Eu sempre, 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 sempre Toda luta A parte de espírito da pôr Contra nós não tem que fugir Pra gente é melhor que fugir Da-da-da-da-da-quarta divisão Capitão Vem se comandar dos homens O gênero dos homens Já tivemos nossa própria gangue Isso num passado distante Nós éramos os gêmeos demônios Derrotados de forma humilhante Mas tem quem me fez com a cabeça erguida Até que a oportunidade veio à tona E os gêmeos demônios ficaram pra trás Nascendo então Não nos acoma Se atende no que é problema Eis a que é mente, não esqueça Tamo indo salvar você Brum, brum, passando por cima Da cara desses merdinhas Desprepare, a gente vai rodar Coisas mais tarde, prendeu a grimar Sou eu e Hakai Contra os irmãos Aitani Não somos até o melhor dupla Pois Ismael não tá comigo aqui Se continuar desse jeito, nós vamos morrer Hakai vai perder a vida Desculpa, meu irmão Vou quebrar a promessa O outro assumir a tona Tem vezes mais sorte do que meu irmão Lágrimas caindo em meu rosto Você não tem um cã e tua bosta no chão É claro que essa merda acabou Não toque, me morra Saiba que só basta um morro Pra acabar com a porra toda Pode parecer que eu tô puto Mas o real problema é o meu irmão Tome cuidado pra não fazer o Ancree chorar Você vai cair Hoje nós somos a dupla temida Conhecidos por todo o Japão São gêmeos sogros Direto além Dois Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-torque Ya-ta-ta-ta-ta-ta-tque Veja a mudança de feição Os irmãos de Young Tem pra que não tem pra ninguém não Eu quebro essa cara com sua... Uja quando o ovo chorar Se não tem Djavan Meu dia vive, é Dao Jesus a tomar A gente vai matar Eu sempre 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 Toda luta A parte de filhos da puta Toda nós não tem que fugir E ver a gente é melhor que fugir A conta de visão Capitão Vista e comandante somos Fugir nos outros